Fala, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos ao mais do lado de TopCraft. Nossa linda e amada série de Minecraft Revival no Minecraft 57, com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Angola. Brasil, Brasil, confundi, foi mal, foi mal, mesma letra, mesma coisa, né? Meu nome de hoje, minha gente linda, eu vou trazer a pessoa que eu mais amo e odeio no mundo, que é nada mais da mesma que o Celote. Mentira, vou trazer, meu, vou pra gravar. Vou, trocou de roupa já? Vou, responde, vou. Ele sabe que é só que ele vai fazer, ele vai fazer, ó, é idiota, é idiota, é idiota, é engraçadão, é engraçadão. Ele sabe que eu não vou responder enquanto você não me chamar pelo meu nome de ação. Tá bom, tá bom. Tamo aqui hoje com o Apple Player. 42 quilos, 122 anos, cabelo branco, só nesse que ele pintou. E aí, lá, idiota, como é que você tá, meu nobre? Tá bom, Mino Poo, e você, como você tá? Mano, tô melhor agora, velho. Recebi recentemente a oportunidade de gravar com um cara que eu amo, e eu tô feliz, mano. É um cara bigodudo aí. Ah, entendi, entendi. Entendeu? Mr. Beast? Exatamente, velho. Ó, Poo, antes de conversar qualquer coisa, vamos tirar uma soneca. Dorme em casa aqui, Poo, dorme em casa ali. Ué, não tem trollagem não, né? Por que eu ia te trolar na minha casa? Ué, ele vai saber. Se bem que, né, eu ia ter de ser desconfiado aí, né? Meio estranho a pessoa chegar, ó, dorme ali na minha casa, vai. É, é, é. Ó, mas diz aí, Lajota, o que você tá querendo, meu bom? Qual que é, Pito? Ô, Poo, é... Por que você me chamou? Dizendo que eu sou o seu ardenho? É, então, explica isso. Antes de qualquer coisa, gente, só pra deixar bem claro, esse é um vídeo off-RP. Significa que o quê? Eu não sou bigodão e o Apu, ele continua Jota, mas ele não é prefeito louco. Então, a gente é amigo, a gente é irmandade hoje, né, Apu? Exatamente, galera, pra quem não tá ligado, a gente recentemente gravou um vídeo lá pro meu canal, off-RP, totalmente off, onde a gente fez muitas coisas, inclusive, LG, boatos, que a gente se tornou a pessoa mais rica do servidor, hein, verdade? Caraca, ô, não está bom, hein? Quem quer saber mais, passa aqui na descrição, que eu nem preciso pôr em primeiro, porque a ordem alfabética já favorece esse menino. Então, apu, é o primeiro canal da descrição, passem lá pra ver. E, galera, lembrando que se vocês gostarem da ideia de fazer um vídeo off-RP, junto, eu, Lajota, a gente pode fazer isso de novo. E detalhe, a gente pode chamar o senhor Valley. O senhor Thee, 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 Thee. Ó, só que pra isso acontecer, você tem que deixar muito likes. 100 mil likes nesse vídeo, a gente traz ali o D. Pronto, eu pego 100 mil views, 100 mil likes. Não, abaixa uns 30 aí, abaixa uns 30 aí. 30 mil likes, a gente chama, bota, bota explosão na terra, editor. Não, pera, na tela. Não, 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 não pode, não pode, não, não, esqueceu. Bota efeito de confete na tela, editor, 30 mil likes, a gente chama. Quer saber, quer saber, não, 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 não. Quer saber? Oi, 100 mil likes. Eu, tu, o Delete, grava vídeo careca. De verdade, de verdade. Não, não. Bom dia, você. Olha, sei lá, daqui uns 10 anos, esse vídeo pode pegar. E aí a gente vai ter que voltar aqui gravar. Não, não precisa gravar careca do mais, né? Porque ainda de verdade. Tá bom, tá sabendo. Bom, menino, de qualquer forma, eu te trouxe aqui hoje por um grande motivo. Fica, qual o motivo? Bom, vem cá, vem cá. O que você vê aqui? Abóbora, uma planta, um portal, a casa do Bruninho, mato. Significa que é decorações. Isso. Fofinhas, fofinhas, né? É, mais ou menos, né? Esses mato aqui parece que alguém não cortou a grama, mas tudo bem. Pior que esse mato alto eu nem fui que botei, tá? Esse mato alto é muito feio. É, não, eu vou ter que concordar. Só que tem um problema, pô. Faltou alguma coisa aqui. Faltou alguma coisinha aqui. Ah, peraí, então já entendi. A sua ideia é hoje a gente está trabalhando na Ilha da Irmandade. Cara, eu quero que a gente pegue aquela ilha que nós tirou todo o mato e formou do zero e deixou bonito assim melhor. Eu queria dizer um filé, um brinco, fazer a ilha que todo mundo que vier do centro para cá fala carai, carai. Então essa é a Irmandade? Esses caras da Irmandade? Tá bom, tá bom. Desculpa, tá bom. Entendi, então. Deixa eu pegar os blocos laranja para a gente fazer na paleta aí, rapidão. É uma humor, né? Não, já que o vídeo, já que esse vídeo é o FRP, dá para falar com clareza, porque na RP eu não gosto da ideia, mas vamos concordar que a paleta de cor é da hora. Então pega os blocos e vamos trabalhar mesmo. Mano, olha só, você pode falar assim, pô, mó zoada a ideia da paleta de bloco, mas você olha a Ilha da Irmandade, você vê que tudo meio que combina, mano. É harmônico, tá ligado? Mas enfim lá, Jota, diz aí, por onde a gente começa? Qual é a tua ideia? Manda, chama. Aqui nesse baú, eu tenho alguns matos variados, não é? Uou, tenho todos os matos do jogo. Mas tem uma cutinha interessante até, né? Vamos começar por eles aqui. LG, tem um bolo na minha cabeça, LG, me ajuda, LG, me ajuda. Calma, 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 vou cortar no meio. Eu vou, tô cortando, tô cortando. Não, não, não. Tu não tá maluco? Tá maluco. Olha, tu pegou isso. Tava no mal ali, velho. Ah, vai ficar aqui agora então. Ó, LG, você tem muito mato aí, mas a sua ideia é só jogar mato ali em cima? Você quer fazer alguma coisa? Definitivamente não, menino. Pô, a gente, além de jogar mato, a gente vai reformar todas as áreas da tipo de ruas. Se você perceber, eu fiz até um buraquinho aqui para entrar para o cofre sem usar a senha mais rápido, né? Uhum, eu percebi. Nossa, o cofre, para ser sincero, é um projeto que eu me orgulho muito, mano. Eu acho que é um projeto que você gastou muito tempo decorando aqui. Eu gastei horas na Redstone lá. Tem as Farms do Pedro, que tem o túnel do Delete. Então, eu ia falar o túnel do Delete, algo meio, né? Né? A gente vai arrumar esse túnel hoje, vai pegar os... Ih, vai morrer. Me derrubaram aqui. Bom, a parte boa que nós já mostra a situação do negócio. Vamos sair daqui a pouco. Tá, aí a gente vai pegar os itens seus. Se a gente tiver, se a gente tiver afim, a gente pega o do burinho do pessoal, organiza aqui na nossa sala de baú aqui da Irmandade e dá um trato em tudo. Então, basicamente, esse é o plano de hoje. Boa, boa. Então vamos fazer isso ou eu acho que a gente pode começar pegando os itens do baú, mano. Porque daí já fica aqui embaixo, fica tudo mais fácil de trabalhar. O que você acha? Você vai começar organizando o item? Tá bom, então deixa eu guardar esses dados que eu peguei e vamos começar pela sua casa. Você quer fazer de tudo pessoal ou você quer fazer só a sua? O que tu acha? Mano, vamos começar pela minha. Mais pra frente a gente decide se a gente quer levar o resto do pessoal, beleza? Tá bom, tá bom, então esvazia o seu inventário aí, vê o que dá e vamos começar a pegar as coisas. Ó, só que tem um pequeno problema aqui, LG. Você pode ver que tem coisas além de itens que eu poderia levar. Por exemplo, aqui em cima tem alguns itens pessoais que eu não gostaria de levar, porque, né? Ah, não, mas daí você deixa, daí você deixa, né? Eu acho que também você não deveria levar minério, cara. Minério você também não deveria levar, não. Minério? Você acha que não? Mas não tem muito minério, não. Ah, sei lá, tipo, por exemplo, se tiver ferro ou essas coisas, leva. Aqui, ó, diamante e negrito, não. Ah, esse que eu tenho. Ah, isso daí dá pra levar tudo na real, tudo meio memes, né? Então, eu tenho uma coleção de slimes aqui, ó, o que você acha? Meu Deus, tá, a gente vai levar o baú, o resto a gente vai jogar fora. Vem cá, vem cá, LG, vem cá, vem cá, vem comigo. Vem na forma de slime. Por quê? Vai tanto tempo que eu não venho pra cá, que se pá, deve ter entupido isso de novo, véi. Uh, verdade, verdade. Chega aí, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tem umas coisas que a gente só abandonou, né? A gente nunca mais veio. Até que não. É, não, na real, tu entupiu sim, olha ali. É, então, vamos, pega ajuda, vamos, começa, grafita, bloco, 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 bloco. Eu pensei que tu é queimar. Mano, entupido do jeito que tá, não dá pra deixar, daqui a pouco o servidor tá travando aí, a gente não sabe porquê, LG. É, é verdade, né, rapo, você faz uns bagulhos aí, ó, não faz separador de itens, são irresponsáveis, ó, na real. Quando é que eu imaginei que isso aqui ia render tanto slime, pi? Cara, é um servidor, tu quer o quê, rapo? Exatamente, é um servidor. LG, minha última experiência com farm de slime no servidor, não sei se você lembra, véi, mas ela nem funcionou. Cara, a tua farm de slime do Irmandade foi a top 10 piores farm que eu já vi no mundo. Por falar nisso, tu lembra que eu cavei uma chunk aqui logo no começo? Mano, é o pior que eu lembro, véi. Eu tive que abandonar a farm porque ela ia alagar o servidor. Uai, por quê? Por causa que ela gerava cacto, fornalho e bambu 24 horas, ela ia, tipo, ficar tirando coisa sem parar, ativando redstone e queimando o item, daí ela ia gerar muito lag, daí eu tive que abandonar a tadinha. Aí, ó, tá bom, LLJ, vambora? Ah, finalmente, não, 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 não. Tá, então é o seguinte, eu só tenho que tirar algumas coisas do meu inventário aqui, que você tava no dia que teve sorteio do bloco de naderita? Não, tava não, véi. Inclusive, quem ganhou, ganhei? Foi, foi você, sim. Parabéns, Apu, você merece. Sim, sim. E onde é que tá a minha premiação? Por que não me entregaram? É que tu não ganhou. Tá bom. Tu sabia já, vai, Apu, tu sabia já, né, menino? Não se faça. Seguinte, quem ganhou foi verdade. Não, 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 não. A sangue é outro bagulho. Quem ganhou foi nada mais, nada menos que o nosso modo House. O House? O House ganhou. Golou. Golou. É, da hora, né? Ô, LG, não sei se você lembra assim. As bonitas duas, né? O que é? O que é? Ninguém me chamou. Não, beleza. Não, beleza. Pode ficar os seis dois aí. Desculpa atrapalhar, viu? Tá com ciúme? Tô com ciúme, não. Tô com ciúme, não. Pode continuar os seis dois aí na Morico dos seis. Você quer ajudar a gente, então? Só que, ó, a partir de hoje diante, o Deletinho morreu por seis. Fica com ciúme, gente. Só não dá valor pra mim, olha que eu perdi. Fala, fala, fala. Não, Deletinho, não se vá. Apu, sabe o seguinte? Deixa ele ir, sabe por quê? Porque a gente vai pegar 30 mil gosteis e ele não vai ter escolha. Com gostei. É verdade, hein? Não existe lei. Pegou o gostei? Não tem sim, não. Não tem certo e errado. Ele vai ter que aceitar e vai ter que vir aqui. Ele vai ter que aceitar, mano. Exatamente. Deixa o gostei que a gente vai arrastar o Deletinho pelas pernas pra eles precisarem pra trabalhar com nós. Olá, Jota. Eu acho que a gente pode começar por aqui, ó, mano. Pega os baús, quebra aí. Tá cheio de ferramenta. Meu Deus. Ó, o bom é que eles já estão organizados. Se a gente seguir a ordem que tá mais ou menos... Por que você tem tanta bigorna? Não pergunte, LG. Só faça. Eu não entendo. Tá, vai. Vamos rápido, vamos rápido. Bora, bora, bora. E foi. Arrumamos todos os itens na real. Eu arrumei tudo. Ficou só aqui, ó. Parado. Não, não, não. Ô, meu irmão. Você quer um hambúrguer de ciria aí, meu irmão? É, gente. O apo ajudou e a gente tem um fio, né? O nóia. Eu não sou o novo amigo, velho. Ele é nóia. Ele tá cheio de fome aí, ó, LG. Tô dando hambúrguer pra ele. Mas eu acho que a gente poderia... Acho que a gente pode dar outra coisa que ele vai gostar mais, velho. Que que você acha? A cura. Vai, 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 vai. Peraí, calma lá. Peraí. É poção de fraqueza, não é de regeneração, né? É, fraqueza, velho. Qual que você fez? Eu pedi regeneração de Splash sem querer. Meu amor de Deus. Malatinha de fraqueza. Relaxa, relaxa. Vai lá, vai lá então. Bonk. Foi. Ô, o menino tá com frio. Agora ele tá nóia mesmo, meu irmão. Ele tá tremendo tudo. Relaxa, vamos cobrir aqui o nóia. Não, 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 LG. A gente precisa pegar uma lectern, mano. Que eu não sei o que você pensou, não, velho. Coitado. Pra ele não ficar com frio. Tá, atendi. Eu vencei a gente transformar ele em um villager de remendo, velho. Que que cê acha? Pra quê? Vai, porque daí ele vai poder vender remendo pra uma esmeralda. Cara, eu acho que... Remendo acho que não é uma coisa útil nesse momento do jogo. Acho que tem villagers mais interessantes, como o que vende quadros, por exemplo. Ele é útil. A gente podia fazer o que vende cenoura dourada, talvez. Ah, não sei, velho. É que na real, meio que agora, nessa altura do campeonato, meio que tanto faz, né? Cara, vamos ver o villager mais aleatório pra fazer depois. Deixa nós se curar. Nós escolher alguma coisa bem nada a ver, nós faz então. Pode ser? Pode ser, boa, fechada. Tá, agora menina, pô, colega. Agora que nós arrumamos tantos os seus e três quanto os meus, primeiro que tem um problema e você tem uma missão. O que? Você precisa arrumar o interior da sua casa agora. Ixi, ixi. A pô, a pô, olha a situação. Não, o que você tá tirando? Tem a minha king size aqui, mano, ó. Ué, cadê o cubo? Ô, cara, muito bom, né? Tu comprou, comprou um quarto aqui, né? Bem espaçou só a cama, né? Não tem nada. Mas, mano, você nunca viu aqueles quartos chiques que tem só uma cama e mais nada? O meu ainda tem uma cama, uma vaca, um cavalo. Geralmente, a cama é quase do tamanho do quarto, né? Não... Ué, pega mais umas camas e a gente expande ela até aqui acima. Não, não, não. Tu vai arrumar a tua casa, assim. Aí, ó, pô, você veio comentar que você queria levar a sopinha. Você vai querer levar ela pra... É, dá pra levar a sopinha lá pra baixo, mano. Mas eu tô com medo dela cair naquele buraco. Eu acho que era mais interessante a gente fizer o buraco primeiro, pra poder ter a parte de saída do sistema de armazenamento e meio que ele já fica entre aspas pronto. Tá, gosto da ideia. Então me tira uma dúvida. Você quer começar por onde? Você quer começar arrumando aqui em cima ou o túnel? O túnel, véi. Vamos fazer o túnel primeiro. O túnel. Então deixa eu parar de gravar aqui. Gente, eu vou planejar o túnel rapidão com o Apu. Vou ver como a gente vai fazer. E daí a gente pega os blocos e nós volta pra fazer esse bagulho doido. Né, Apu? Bora. Pronto. Eu e o menino Apu projetamos aqui as decoraturas que nós vamos fazer. Agora a gente vai fazer. Cara, ó, ficou muito legal aquele hotel de luxo de seis andar que nós projetamos pra fazer aqui, né? Você acha mesmo, véi? Ah, mano, eu acho que ficou daquele bagulho, né? Naquele pique, né? Você não acha? Mano, eu acho que ficou bom, véi. Eu só espero que a gente tenha os materiais pra poder fazer tudo lá, Jota. Eu acho que como a gente vai utilizar alguns blocos do Nether, talvez a gente vai ter que sair pra coletar. Mano, existe um mundo onde já tem no nosso armazém, né? Recém-configurado. Vamos ver. Eu tô aí vendo se eu estou nesse mundo. Inclusive, LG, olha aqui. O Noya já tá pronto? O Noya já tá pronto, véi. Inclusive, ele tem roupa da Jungle, né? Eu nem tinha reparado. O nosso Noya é do bom, mano. É, véi. Depois não tem que ver alguma troca bem inútil pra colocar nele. Então, gente, gente, comenta aí uma troca bem inútil. Caraca, velho, tá ligado? Tem uns que vem de pedra, né? Cara, entendi. Caraca, quando eu entendi, meu cérebro explodiu. Ok, ok, ok. LG, olha só, tem bastante bloco do Nether aqui, mano. Eu acho que a gente não vai precisar minerar nada. Você tá pronto? Cara, na real, tem todos que a gente vai utilizar aqui. Só tem um pouquinho de bloco de magma. A gente usou alguns na construção, vai ter que pegar mais. Mas isso aí é de boa, véi. É de boa, mano. Então, fechou a bora de inicialização? LG. Oi. Se me permite? O que você quer fazer? Vai, vai, vai. Vou deixar, vai fazer. Posso lá então? Bom, bom. Timelapse. Meu Deus, ele lembra. Medo, medo. Como você me mandar de medo. Já sabe. E pronto. Como vocês viram aí na timelapse, eu e o Manupu fez a primeira decoração, por assim dizer, da Ilha da Irmandade, né, Manupu? Mano, eu acho interessante, LG, que eu tinha falado pra gente fazer o túnel primeiro. É. Porém, o túnel não vai ser hoje. O túnel já tá projetado, porém, já tá mó tarde. Eu não quero deixar sem jantar, ficar trabalhando até meia-noite aí, que nem tadinho. Eu me preocupo com os amigos diferentes de certas pessoas. Aliás, antes de eu mostrar... Pera aí, pera aí, pera aí. Galera, eu vou até tirar o brilho do mar, né, pra vocês verem o bagulho escurinho, que fica da hora. E, ó, deixa eu mostrar aqui pro pessoal de pertinho, menino, pô. Ô, ficou da hora. Na real, isso daqui, gente, só pra gente ter um bico de speed aqui na Vila da Irmandade, e o bico não ficar solto, né? Tipo, sem decoração nem nada do tipo, né, mano? É, mano. A ideia foi, basicamente, a gente usar aquela montanha pra poder fazer, tipo, um... Como se fosse um shrine, uma espécie de templo. E, ao mesmo tempo, a gente aproveitou pra colocar um beacon com velocidadezinha pra gente dar uma corrida mais rápida aqui na área da Irmandade. E ficou bom, né, LG? Ficou da hora. Simples, porém funcional. Cara, curti. Porém, tá escuro. Então, bem melhor. Tá. E, menino, pô, seguinte. Aqui já ficou uma área bem legal, bem diferenciada da ilha. Já deu um tchan extra nela. Se você até olhar de longe, você vai ver, ó, que agora ela, tipo, não tem mais aquela parte vazia. Toda a área da vila já é decorada agora. É, mano, acho que eu gostei mais, LG. É que você gostou mais. É que eu não sei se você reparou, mas o bloco de magma, de magma, ele é laranja. Ai, meu Deus do céu. Será que até os blocos pretos se encaixam, né? E o bloco preto e o magma fez sugestão mini inconsciente na hora de construir, galera. Mas tá bom, tá bom, tá bom. Que o... Mano, inconscientemente, eu fiz todos vocês gostarem da paleta de blocos, velho. Mas eu falei disso no começo que eu gostei. Não foi inconsciente. Tá. E, galera, seguinte. Eu e o Mano Poo já projetou aqui um túnel pra cá. Que, por sinal, tá muito da hora. Porém, como eu disse, a gente não vai fazer agora. Eu vou deixar pra mostrar no vídeo de amanhã, então vai ter mais takezinho com o Menino Poo of RP. Mas vai ficar show o túnel, né, Menino Poo? Mano, bala demais, velho. E melhor, tudo funcionante. Não esqueça de comentar o nome. Ou melhor, uma profissão pro Noia, hein? Galera, ele é Noia. É, mas o Noia tem que trabalhar. Eu não gosto de trabalhar não, senhor. Eu sou vagabundo. Não gosto de trabalhar não. Eu sou ladrão. É. Tá bom. Tá bom. O Poo é um bom mitador de Noia, pelo jeito. Então é o seguinte. Menino Poo. Diga. Agradeço a sua participação aqui. Muito legal. Tava com muita sardade de gravar com você aqui, amigo. Foi bem legal. Amanhã nós faz mais coisa. Gente, passe no canal do Menino Poo. Primeiro link na descrição. Vários negócios off RP com ele. E também, pra quem não tá ligado, ele é meu maior inimigo aqui na série. Então passem lá também, que tem bastante coisa rolando do lado dele. Você me bater, né? É isso aí, galera. Por exemplo. E lembrando, se chegar a 30 mil vocês nesse vídeo, o próximo episódio é Irmandade, mano. É. Com o Deletinho junto. Cara, na real, eu não vou fazer aquele túnel amanhã. A gente não vai fazer. Não? Não. Nós fizemos a construção. O trabalho do Deletinho era fazer o túnel. A gente fez decoração, então ele pelo menos vai lá e replica. Você não acha justo? Justo, justo. Achei justo. Vamos deixar isso pra ele. Então, é o seguinte. Eu sei que vai parecer meio estranho, mas hoje é estreia do Pet Shop. E eu vou pra lá com a Nogal. Tá bom, tá bom. A gente vai se tratar lá. Então, tchau. Ok, eu não vou tentar entender. Valeu. É bom, é bom. Gente, tô com a minha roupa aqui, ó. Bonita, de dinossauro, que agora vai ser estreia do Pet Shop da cidade. Então, vamos lá encontrar a nossa amiga Nogal, que ela também tá com roupa de dinossauro pra ir lá com a gente. Amigo. Amiga. Amigo. Amigo. Tá aqui. Tá vendo o show? Ai. Tudo bom? Tudo bom. Ai. Trajados, trajados. É, é, é. Trajados. Só os dinolines. Ai, tu viu que tem os dentinhos em cima da cabeça? Que bonitinho, mano. Muito bom, né? Muito bom, né? Vamos lá no Pet Shop? Vamos, vamos. O que você vai fazer? Você vai escovar os dentes? Vai cortar as unhas? Eu quero fazer um risquinho-chave na sobrancelha e ficar mandrake, tá ligado? E você? Entendi. Ah, eu vou fazer a limpeza de pele, entendeu? Massagem, espazinho, acho que é isso. Ah, eu tô bem. Eu quero fazer um clareamento aqui, ó, nesses negocinho que tem aqui atrás, ó. No seu nome? Ah, escama? Não, calma. Eu não sei qual é que é o nome disso. Dente da cabeça e das costas. Dente da cabeça e das costas e no dente da boca aqui também. É isso aí. Eu quero fazer clareamento em tudo. Tá bom, boa, boa. Tá. Vamos chegar. Vamos, vamos, vamos. Hoje, finalmente, vai ser a inauguração aqui do Pet Shop e já tem uma fila bem grande aqui, ó. Já tem uns animaizinhos ali e a veterinária. Não é? Eu sou veterinária, claro. Não é? Não é? É esquentosa, né? É esquentosa. Devemos confiar nela, gente? Pode confiar. Eu sou profissional. Vou chamar a vigilância. Eu acho que você perdeu uma experiência ali atropelada, mas acho que você consegue. É. Perdi toda a minha experiência. Rapaz. Bom, vou começar nós então. Vou começar. Oi, com licença, com licença. Oi. Foi isso. Está aberto. Aqui, vocês podem entrar. Limpar o pé, né? Aqui, né? Oi, oi. Como eu atendo eu? Eu quero ser atendida também, gente. Que é atendimento aqui. Socorro, estou doente. Socorro, estou doente. Estou precisando de um banho. É, é. Vocês podem... Estou precisando de um banho. Que da hora, velho. Vocês podem participar do sorteio. É só escrever aqui o nome. Vai ter um sorteio de inauguração. O pastor aqui. Escrevam no sorteio. Uhum. Onde eu ponho o papel do sorteio? Nossa, colocaram os cachorros num carro. Ô, Charles. Ô, Charles. Ô, meu Deus. Oi. Eu quero um cachorro que está no meio da gente. Aquele que está no meio da gente. Cachorro que está no meio da gente. Qual deles? Tem vários. Tem que ser específico. Não sabe qual que está no meio da gente? Aquele que está no meio da gente. Tem Maru? Que isso? Eita! Ué! 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 Dependendo do preço, pode me levar. Eu quero ver. Que isso que é? Meu Deus! Tem segundo andar. Que da hora. Pode subir no segundo andar? Ô, ô, ô. Acesso restrito. Pode sair. Olha a pantera aqui. Eu quero levar essa pantera aí. Como é que faz? Mas, LG, aqui é a parte que banha é você, LG. Se liga. Vem aqui, vem aqui. Ah, eu vim tomar banho aqui. Olha que eu vou tomar banho. Aqui? Põe o papel. Vem na gala, vem na gala. Eu vou te executar. Apareceram mais que vão te executar, LG. Eu acho que não. Eu vim tomar banho e tosa. Vim aqui, ó. Põe ali, meu gente, aqui. Apareceram mais a inauguração do hospício. É isso, gente. Eu confundi. Tá, vem cá, ó. Pessoal, escreve aqui no sorteio. No sorteio de inauguração. É só vocês pegarem o papelzinho bem aqui. No renome e seu papel. E colocar aqui na parte do sorteio. Se inscrevam para ganhar banho e tosa grátis. É, é. Eu não quero trabalhar mais, não. Ué, velho. Que isso? Que isso? Amigo, não se vende. Adota. Adota. Gente, pode levar, tá? É adoção. Pode? Vamos pegar, vamos pegar. Tô brincando, não faz isso. Quero todos. Eu vou matar. Eu vou matar. Eu vou matar o papel. Eu vou matar o papel. Eu vou pegar esse cachorro. Não tem XP não, né? Vou levar o papel social, Judy. Pode? Vou levar pra passear aqui. Dá de treinar eles pra atacar o dono? Ataca, ataca. O que, LG? O que? Nada, nada, desculpa. Sou um dinossauro. Sou um dinossauro. Sou um dinossauro. Sou um dinossauro. O bicho tá me batendo? O que é isso? Tá com raiva? Calma, calma. Calma, calma. Pega, pega. Tem que sacrificar. Tem que sacrificar. Tá louco? Se o Dan encostar no animal, todo mundo bate nele. Não deixe ele encostar no animal. É ele que tá encostando em mim. Vai, cachorro. Vai, cachorro. Quieta. Que isso? Ai. Quem me bateu? A mira aqui tá boa. Desculpa, desculpa. Não vai ser sorteado. Peraí, tá manipulado o sorteio? Não, que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Não, nunca. LG, LG, sabe aqui, LG. Vamos adotar esses juntos. Vamos. Estamos prontos pro sorteio? Eu tô. Estamos, estamos. Sorteio, sorteio. Vamos lá, então, primeiro. Vai, sorteio. Se eu não ganhar é porque eu sorteio é manipulado, viu? Tóquio. Só porque ela tá aí, hein? Meu Deus. Eu vou lá pra ela. Não, não valeu, não valeu. Vai de novo, vai de novo. Não, não valeu. Ela não tava, faz de novo. Ela não tava. Ela não tava. Ela não ganhou. Ela ganhou. É só pra quem tá presente aqui no local. É só pra quem tá presente no local. Não. É só pra quem tá presente no local. Próximo, 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 próximo. Vai, 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 vai. O nome tá certo aí, Judy? Deixa eu ver esse papel aí. Deixa eu ver. Tá, tá tranquilo. Sorteia mais cinco vezes só pra testar. Tá, eu vou sortear três pessoas então. Ooooooo, coloco aqui, ó. A gente tá sorteando todo mundo. Que isso? Todo mundo ganhou, ó gente. Daí de sorteio. Ganhar banho e tosas de graça. Nós apertaram todos os botões. Todo mundo foi sorteado, peraí. Que isso? Diamante? Que isso? É louco. Tá bravo até agora esse cachorro, hein? Esse aqui é bravo. Ele é aquele cachorro pequenininho lá, né? O que late muito. Ok, vamos lá. Dá umas carnes pra eles. Eu não saquei. Agora vai. Agora vai. Ê, vamos lá. Vamos lá. Saqueio? Eu, eu, eu. Desculpa, como assim? Ótimo. Que isso? Você botou de novo o papel dele. Não, não. Não, não. Não é possível. A próxima pessoa vai ser a Nogal. Ótimo. Manipulada. Meu Deus, só Craft Grow. Corrupt. Vai ser o Dan. Dan, Dan. Ô migo, migo, eu ganhei o sorteio para a Banh e Tosa. Vamos juntos e ver se a gente consegue desconto pra tu? Vamos, vamos. Vamos chegar lá mandrake, vai. Vamos, vamos, vamos. Tu, tu, tu. Oi? Nossa. Nossa, que bonitinho, se eu vim tá combinando. É, mas é redino. Exatamente. Cês tratam nossas espécies? Aham, aqui a gente tem a veterinária de primeira, a banitosa também. Dá pra dar um jeito, não é não? Qual que é a espécie? Só pra confirmar. Eu sou Nogalcireptor. Eu sou Lajotasauro. Ah, ok. Trato, eu sou muito conhecedora dessa espécie. Bom, bom. Eu vou primeiro, eu vou primeiro. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá subindo aqui em cima. Tô indo, moça, tô indo. Eu posso entrar aqui? Claro, fica à vontade. Tá quentinha a água. Eba! Aproveita. Esse aqui é um sabonete especial pra sua espécie, tá? É couro. Ó. Ó, no cabelo, esse champuzinho de batata. Muito bom, muito bom. Agora vou te secar que já acabou o tempo. Eba! Tô cheirosa, tô cheirosa. Muito obrigada, meu moço. Tá mesmo? Muito obrigada. Tô indo, tô indo. Nada. Tá cheirando batata, amiga? Eu posso também? Dá licença. Dá licença. Tá quente em água, senhor? Tá, tá, tá. É, eu queria dar uma polida nos dentes também, dá? Ah, nos dentes é mais um Dima, tá? Tá bom, tá bom. Tá, aqui ó, um corinho pra lavar bem esses... É... Não é pelo, né? Que você tem, né? Sua pele, né? Escama. Escama, isso. Escama, escama. Escama. No cabelo, um champuzinho de batata, porque eu tô notando que você tá com uma queda capilar. É, tá. É a idade, né? Pois é, não. Isso daqui vai dar um jeito. É um antiqueda, tá bom? Ah, é? Não, então tá bom. Toalha. Eu acho que a outra criança levou um pedaço da toalha. Tem toalha aí? Ah, desculpa, desculpa. Aqui, toma, devolvi, devolvi, toma. Não tá usada, tá? Eu acho que ela tá usada. Mas a combina mês. Não, eu confio, eu confio. Deixa eu secar aqui. E a escova de dente já tá aí com você, ó. Tá, tá bom, essa aqui, né? É, isso daí. Escova o dentinho aqui. Isso. Uhum. Obrigado, obrigado. Pode usar esse produto aqui também, ó, que é muito bom pros dentes. Vai ser melhorado. Tá bom. E aí, seus pedidos, o cheiroso chegou. Quer dizer, oi, 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 gente. Oi, hahaha. Amiga, olha, a gente tá brilhando mesmo. Tá bom, né, tá bom. Também precisa de uma consulta veterinária, além do benitose. Ela tem que tomar vacina de raiva. Ela tava brigando com o aparelho outro dia. Consegue dar vacina de raiva nela? Tem aqui, ó. Vacina de raiva? Tem. Aham, eba. Ó, essa daqui é a primeira dose, tem que tomar todo ano, viu? Tá bom, tá bom. Então, remédio aqui, ó. Eba, nem doeu, nem doeu. Nem doeu. Tem remédio também? Tem. Aqui, ó. Vermífugo, tem vermífugo. Essa daqui, ó. Tá com verba, amiga? Ou dó? Ah, não, é pra prevenir, né? É bom também, os animalzinhos. Tem que tomar todo ano também. É bom, é bom. Eba. Muito obrigada, muito obrigada. Todo mundo foi vermifugado. Muito obrigada, moça. Você é minha veterinária favorita. Ai, quanta você tem? Só você. Ai, que lindo, obrigada. Ai, que lindo, obrigada. Toma vacina também? Sim. Eu vou tomar vacina do quê? De vermífugo também? De um bumbum pra cá. Aqui, ó. Essa aqui. Doeu. Tem que ter mais? Acabou, acabou, acabou. Acabou? Ah, menos mal. Só uma dose e um vermífugo também tá precisando. Cadê? Aê. Muito bom. Eu tô com custeira no bumbum, é normal? Não. Não. Deu reação? Isso é falta de sabão, amigo. Acabei de tomar banho. É, tô precisando de mais ainda. Então eu recomendo que você volte, tá? Tá. Toma um doce. Pra mais um banho. Tá, vou voltar então. Agora com esse doce eu volto. Eba, eba, eba. Tô feliz. É, o brinde, a balinha do final. Isso aí, boa. Vocês são muito boas. Muito obrigada. Eu queria falar uma palavra especial pra vocês aqui de agradecimento, que é valeu. De nada. Tamo junto. Dois da mãe. Obrigada. Corre, amiga, disse que peça dinheiro. Ai, eu fui de graça. Eu ganhei esse sorteio. Ah, eu acho que eu também. Então vamos embora. E aí, amiga? Ficou cheiroso, hein? Ah, você também, amiga. Tá aqui, tá, né? Agora tá bom, né? É, tô feliz, tô feliz. Eu ganhei a doce, você ganhou a doce também. Ganhei a doce, ganhei a doce. Ganhei a doce, ganhei a doce. Eu não tô com fome. Me dá, me dá uma ajuda aí. Puxa da pazada, é pra não dar dano também. Tem que dar dano. Mais uma, mais uma. Aê, ai. Foi. Tá parado e tu errou, meu Deus. Calma, deixa eu ver. Aê, agora vai, agora vai. Agora vai, agora vai. Você tá com fome? Tô, não. Aê, tô pronto. Vamos comer? Eu não comi ainda, calma. Aê, pronto, agora pode. Três, dois, um, e vai. É. Aê, doce. Duas crianças felizes saindo com o presentinho do veterinário. Eu tô feliz. Mas foi da hora, foi da hora, vai. Tô feliz e cheirosa agora. Eu também. Eu fiz clareamento nos dentes, olha. É, boa, boa. E deixa o like para mais ações de lajotossauro e nogal secreto. Dá pros dinossauros sair pra traquinagens, ataques. Traquinagens. Acho da hora. Tá bom, amiga, vou voltar pros meus trabalhos. Tchau. Tchau, amiga. Nossa, pegando fogo, tadinha. É o sol, é o sol, é o sol. Peraí, amiga, 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 amiga. Eu fiquei sabendo de uma história meio triste. É assim, ó. Amor. Tá aí. Oi. Tchau. E bom, que dia engraçado e diferenciado, né? Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o gostei. Inscreve no canal. Vejo vocês amanhã. E é isso. É nóis, falou e oba.